Alguma vez você já sentiu que tem um fado tão grande que nem sabe se vai ter forças para carregar? Quem não, né? O floral elme, ele traz essa vibração, né? Para a gente ter forças, para sair do desespero, né? Tem pessoas que têm missões bem pesadas, carregam aí, tem uma força de liderança, de comprometimento, mas em alguns momentos sentem, será que eu vou dar conta, né? E essa energia a gente pode buscar aí pelo elme. E ele traz, né? Essa renovação de energia, de cumprir a missão, né? A pessoa sente que ela está na missão dela. Apesar de, às vezes, sentir de onde que eu vou tirar forças para cumprir, mas ela sente que está no caminho. E que todos nós possamos, né? Ter essa visão linda, né? De estar no caminho certo, trilhando o que a gente quer com força. E quando vier esse desespero, que a gente busque, né? Na vibração desse floral, busque dentro, né? Da gente. O poder, né? Que a gente tem de realização, de quando a gente está na missão e fazendo algo maior. Tudo vem a favor, tá? Mesmo quando a gente pensa que é desafio, a pedra preciosa é lapidada. Como? Tem que dar porrada. Então, a gente aprende pelas lições. Então, que a gente saiba encarar positivamente, lembrar que tem forças maiores que nos regem e trazem pra gente o que é necessário. Então, às vezes, é necessário, sim, o desafio. E vamos lá, vamos carregar, vamos seguir em frente, né? O doutor Bah teve a doença, né? Quando a gente vê a história dele na doença, ele continuou no caminho pra encontrar todos esses florais e deixou pra gente. Quando ele terminou o trabalho, ele partiu pra eternidade. E ele fez o papel dele. E, ok, todos nós temos aqui o nosso, podemos levar isso. Que saibamos ter forças e acreditar que a missão é possível, sim, será cumprida, sim. Temos todo o potencial e força pra isso. Eu sou capaz de enfrentar a situação. Só me dão responsabilidades que eu posso assumir. Sempre tenho a ajuda de que preciso. Agora, a esperança trazendo luz para o meu caminho. Coisas boas estão guardadas para mim. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Coisas boas estão guardadas para mim. Coisas boas estão guardadas para mim. Coisas boas estão guardadas para mim. Coisas boas estão guardadas para mim.